Música Fala pessoal, sou o Gustavo Ono, estou aqui na Padaria 2000 hoje para apresentar o meu projeto que é o ovo de Páscoa Cactus. Tem uma aparência bem diferente, tem uma combinação bem legal, leva geleia de frutas vermelhas e ganache de pistache. Vamos para o passo a passo? Bom, para começar o ovo Cactus, eu vou derreter meu chocolate, já tenho ele aqui a 45 graus e agora eu vou fazer a têmpera do meu chocolate. Bom, agora que o meu chocolate já está temperado, ele está mais espesso, eu vou moldar aqui a minha casca. Então eu pego aqui o meu bowl e despejo aqui na minha forma. Pode encher bem, que vai ser mais fácil de você conseguir fazer a casca mais lisa. Bom, agora que eu preenchi minhas cascas, eu preciso dar uma batida para tirar as bolhas de ar. E a partir daqui eu vou virar para fazer uma casca. Você tem que ir rodando enquanto você vai batendo para tirar esse excesso, porque senão a casca fica grossa de um lado e fina de outro. Vou raspar virado para baixo. Assim que eu checar a minha espessura, eu ver que ela está boa, eu vou deixar ela descansada virada para baixo em um papel manteiga por aproximadamente uns 2, 3 minutos em ar-condicionado. Ou se você não tiver, você pode deixar uns 5 minutinhos na geladeira, que ele vai criar um processo de semicristalização aqui. Bom, também vou aproveitar meu chocolate temperado. Eu já vou fazer aqui a minha base nesse molde de silicone. Também o mesmo processo. Eu vou bater para tirar a bolha de ar. E vou raspar também para fazer um acabamento certo. Bom, eu fiz também um molde pequeno. Estou usando aqui uma forma de 50 gramas e uma de 150, que é o efeito do cacto que a gente vai fazer. E agora que ela já descolou do meu papel manteiga, eu vou raspar com a espátula para fazer um acabamento certo. Bom, agora que eu já fiz todas as minhas cascas, já fiz uma casca bem uniforme, fina, lisa, fiz aqui também a minha base, eu vou levar para gelar por aproximadamente uns 15 minutos, ou quando você olhar a parte de baixo da forma e o molde estiver opaco. Bom, enquanto a minha casca está gelando, agora eu vou fazer a minha geléia de frutas vermelhas. Então eu estou usando aqui 200 gramas de frutas vermelhas, 100 gramas de açúcar e eu também gosto de acrescentar suco de limão, espremido na hora, porque ele vai dar uma acidez bem legal para a nossa geléia. Vou levar ao fogo baixo aqui e cozinhar por aproximadamente uns 15, 20 minutos. Bom, enquanto a geléia está cozinhando, casca cristalizando, a gente pode começar a nossa ganache de pistache. Então eu tenho aqui 200 gramas de chocolate branco, já está derretido, eu vou acrescentar 70 gramas de creme de leite, pode ser creme de leite UHT, que você vai ter uma conservação maior aí no seu trabalho, quando você for vender. Vou acrescentar 20 gramas de manteiga sem sal e agora eu vou mexer até se tornar um ganache. Caso a ganache talha, você pode ir aqui com o fuê ou com o próprio mixer, que você vai mexendo que ela volta até a liga. Bom, a partir do momento que ela tem essa textura, uma textura lisa, a gente pode começar a saborizar ela. Bom, eu tenho aqui 25 gramas de pistache, eu coloco ele inteiro na ganache, que fica super legal. E também eu vou utilizar 10 gramas da pasta saborizante de pistache. Bom, assim que minha ganache já está misturada, emulsionada e já saborizada, eu vou esperar ela chegar a 30 graus para eu fazer a aplicação na minha casca. Bom, minha geléia aqui cozinhou. O ponto, vocês podem ver aqui, quando você puxa aqui a espátula e você consegue ver o fundo da panela. Esse ponto aqui é super importante, né? Por causa de uma boa durabilidade. E também para a geléia ficar na textura correta. Bom, agora que minha geléia está pronta, eu vou reservar ela e esperar ela chegar a 30 graus para começar a rechear o meu ovo. Bom, agora que minhas casquinhas estão prontas, eu vou fazer o recheio aqui e depois a gente monta elas. Então eu vou pegar aqui a geléia de frutas vermelhas. E aí eu entro com a minha ganache de pistache. A gente vai casar um ovo duas bandas, então eu não vou encher ele por completo. E agora para fazer a minha selagem, eu pego um pouquinho de chocolate temperado, trago aqui para a minha casquinha e eu vou só abraçando aqui. Essa é uma técnica de selagem simples, onde você consegue fazer com uma grande quantidade de recheio. Bom, depois de pronto eu vou dar só uma batidinha. O meu chocolate precisa sentar e selar totalmente. E agora eu vou levar ele para cristalizar por aproximadamente uns 5 minutos na geladeira e assim que estiver pronto eu vou casar as duas bandas. Bom, agora que a casquinha já cristalizou, eu tenho aqui uma base com um pouquinho de água fervendo para deixar quentinho aqui a minha lâmina bem lisa e eu vou colar aqui as minhas duas bandas. Eu gosto sempre de passar dos dois lados, passar as duas bandas, porque aí vai ficar bem liso e a gente vai conseguir encaixar aqui perfeito o acabamento. Vou fazer isso aqui com a outra também, só para dar uma leve derretida para eu conseguir juntar as minhas bandas aqui. Bom, agora que eu já encaixei, eu vou levar para o freezer e eu preciso que esse ovo congele totalmente para eu poder pulverizar. Bom, aqui eu já tenho minhas peças prontas, né? Tenho minhas duas cascas e tenho aqui uma base que eu fiz. Bom, agora para montar esse ovo, eu vou pegar uma faquinha e dar uma riscada aqui na base para ter uma fixação melhor do chocolate. A partir desse momento, eu posso pegar um pouquinho da borda do meu chocolate temperado, que ela está empastada. Quando ela está empastada, ela vai colar com muito mais facilidade. E aí eu vou pegar a minha casca maior, derreter um pouquinho a minha base em uma superfície mais quentinha e posso colar ela aqui no meu chocolate. Aí eu já tenho ele de pé. Eu vou levar para cristalizar essa parte e assim que endurecer, eu já posso colar a minha outra base que ela vai ser encaixada aqui nessa lateral. Bom, agora que já colou a minha superfície, meu ovo já está estável, eu posso pegar aqui a minha outra parte, dar uma derretida aqui na diagonal, vou pegar um pouquinho do meu chocolate empastado da borda, colar aqui e encaixar a minha pecinha. E aí eu seguro por alguns segundos até que ele firme. Bom, agora que meu ovo está totalmente congelado, eu posso fazer a minha pulverização. Então eu tenho aqui um pouquinho de manteiga de cacau, misturei o Color Beats branco com amarelo e azul e eu consegui esse tom de verde aqui para imitar um cacto. Então agora eu vou pegar aqui o meu compressor e vou pulverizar. Bom, depois de pulverizar aqui meu ovo, eu já posso fazer as minhas gotinhas de chocolate. Então, eu peguei aqui um saco de confeitar, eu cortei o bico mais fino que eu consegui e aí eu consigo fazer as minhas bolinhas, como se fossem os meus espinhos. Bom, pessoal, esse é o resultado do ovo cactos. Está vendo? Ele tem uma aparência bem diferente aí. Espero que vocês façam muito sucesso fazendo ele. Se vocês fizerem, posta, marca a gente. Se gostou desse vídeo, curte, compartilhe em todas as redes sociais. Eu sou o Gustavo Ono. Até uma próxima aqui na Padaria 2000. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti